E ainda falando sobre eleições, todo brasileiro sabe o quanto a gente tem vivido aí uma época de polarização política assustadora. Isso é provado até mesmo pelas pesquisas. Um dado publicado hoje pelo Instituto Data Folha mostrou que dois em cada três brasileiros afirmam ter medo de ser agredido fisicamente em razão da sua escolha partidária ou política. Isso a gente consegue comprovar também com os fatos, né gente? Basta lembrar de um dos mais recentes, em Confresa, no Mato Grosso, quando um jovem apoiador do presidente Jair Bolsonaro matou um colega de serviço com 17 facadas porque ele era defensor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na pesquisa, 3,2% dizem ter sido vítimas de ameaças por motivos políticos apenas no último mês. Se a amostra da pesquisa foi extrapolada, isso significa que mais de 5 bilhões de pessoas foram ameaçadas por suas posições políticas em 30 dias. Os especialistas apontam que o discurso do medo pode estar sendo instrumentalizado, servindo a um governo que não tenha preço pela democracia. São os casos, por exemplo, da defesa do armamento civil e do discurso focado apenas na força policial como solução para as violências. Obrigado. 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 Obrigado.